Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e galera, seguinte Esse vídeo já começou, mas não começou ao mesmo tempo, vou explicar o que tá acontecendo Eu acabei de mandar uma mensagem pra Natália, liguei pra ela ali na Elo House, que eu estava na Elo House gravando, né Liguei pra ela e falei, amor, fui roubado, mano, pegaram meu carro, roubaram meu carro Não tô com meu carro mais, tô tendo que ir a pé, sei lá Eu inventei uma desculpa lá, mirabolante, e ela acreditou Inclusive ela tá desesperada, tá me mandando várias mensagens, me ligando desesperada aqui pra tentar saber o que tá acontecendo Porque eu não tô falando mais, entendeu, não respondi mais, foi só isso mesmo E agora eu vou chegar em casa, fingir que, assim, cheguei sem o carro, né Vou ver até se eu paro o carro, ao invés de parar o carro na garagem, vou parar o carro longe, longe de casa Pra ela, se ela quiser tirar a prova pra ver se o carro realmente for roubado, ela vai ver que realmente for roubado, não tá lá Entendeu? Vai ser legal, vai ser legal, vai ser outro lado, acho que eu quero ver qual é a reação dela, mano Porque isso nunca aconteceu, eu nunca falei isso com ela e isso nunca aconteceu comigo Então, tomara que nunca aconteça, né Mas, eu quero ver qual que seria a reação dela se isso acontecesse um dia, fechou? Então, bora lá, vou continuar aqui, eu parei aqui só pra abrir esse vídeo Porque eu já tinha feito isso tudo com ela E quando eu chegar em casa pra esconder o carro e tudo mais, eu volto com vocês Ah, rapaziada, cheguei em casa agora, não posso parar alto porque eu não sei se ela já tá aqui na sala Eu vou entrar agora, eu vou fingir que eu cheguei a pé E, assim, tô triste demais porque roubaram o meu carro e eu não sei o que fazer, entendeu? Vamos lá, eu parei meu carro fora da garagem, eu parei meu carro na rua Porque se ela descer, ela não pode ver meu carro, né? Então, vamos entrar, bicho Amor Vamos? Amor, vamos aonde? Você não foi assaltado? Fui, véi Não, não foi assaltado, não Eles roubaram o meu carro mesmo Féi Eu tava, eu comecei Galera, vocês não vão acreditar, quem que chegou aqui? Você tá gravando isso? Lógico Meu Deus do céu Eu tô indo lá na casa da sua mãe Não, não precisa Perguntada, sério Senão a gente vai ter que ir a pé Melhor a gente resolver tudo aqui, ligar pra ela aqui Ô, peraí, eu preciso de um tempo, eu não quero falar nada sobre isso Amor, eu preciso Não, eu preciso de um tempo, eu Como assim? Achei que você foi, você foi, você foi, você foi na, você foi na delegacia? Eu tô também me deixando Meu Deus do céu, eu deixei caí Calma, senta Calma, amor, eu tô, eu tô Senta Uh, deixa eu respirar Calma, vou pegar uma água Meu Deus do céu Então deixa eu deixar a boca Véi, eu tô até gravando também, véi Isso pelo menos eu tenho que gravar Meu Deus do céu, véi Ô, que situação foi essa, véi Você não tem noção da situação que eu passei Você não tá me contando Ô, nossa senhora Eu tava saindo da Elo House E aí, tipo, do nada Chegou um... Uma moto Dois caras numa moto Dois caras numa moto E aí me assaltaram, amor Você não gritou? Você não falou na Elo House? Ah, o que adianta gritar, amor? Não podia gritar, já era Mas levaram o carro, né? Levaram, não levaram o seu celular? Eu escondi meu celular, você acredita? Véi Comigo Você deu sorte aí Nossa senhora Não roubaram nem mochila, véi Deixaram a mochila pelo menos O notebook tá aqui, não roubaram? Eles não sabiam que tem notebook aí, né? Eles acharam que era uma mochila Ela parece que tá vazia Deixaram o notebook dele aqui Deixaram Amor, você foi na delegacia Pra fazer o boletim? Não fiz nada ainda, amor Eu preciso respirar, véi De verdade Eu não quero nem pensar em nada Ele precisa respirar, mas você precisa entender também Que a gente tem que ir Ó, eu preciso de um tempo Preciso relaxar Então eu vou ligar pro seu pai Porque a gente tem que chamar a polícia Pra eles não fazerem o boletim Não, 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 não Eu vou ficar de boa Quero dar uma relaxada, respirada Nossa senhora, que calor Não faz sentido Ô, gente Vocês vão ver O que ele tá querendo fazer? Ele tá querendo ficar aqui relaxando Eu não tô relaxando, sou Eu tô respirando É porque Não, eu tô com calor Eu tô cansado Eu ainda tô em choque Pelo que aconteceu Você não tem noção não, amor Gente, vocês concordam Que tudo bem Ele tá em choque Só que Ele tem que fazer o boletim rápido Porque Eu não vou fazer agora, não Só você que diz Não, eu vou Sei lá, véi Eu tô meio preocupada, amor Meu Deus do céu, véi Eu acho que eu vou ligar Vou ligar pra sua mãe Pra ver o que tem que falar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ela vai ficar mais preocupada Do que ela já é normalmente Mas a gente precisa falar Você vai esconder pra todo mundo Se o carro foi assaltado Vamos tentar resolver Vamos tentar resolver Se a gente resolver Acabou, ninguém Precisa nem ficar sabendo o que aconteceu Se não resolver A gente conta pro meu nome Eu não concordo com isso Vocês estão mais galetando E quem tá querendo fazer? Não, amor Sinceramente, ó Eu não concordo Ah, meu Deus do céu, véi E aí, véi Você tem noção que o cara chegou e roubou meu carro, véi? Agora eu vim a pé Você tem noção que eu tive que vir E o Renaldo teve que me deixar aqui? Achei que você tinha vindo a pé O Renaldo sabe Não, a pé da rua Onde o Renaldo me deixou até aqui Ele sabe Eu fui depois Ó Foi quando eu saí da Lohaus Quando eu saí da Lohaus Roubaram meu carro Nisso Eu voltei pra Lohaus Desesperado Eu desesperei lá Por isso que não tava nem atendendo nem nada Voltei pra Lohaus Respirei Tomou uma água lá também Aí o Renaldo me trouxe aqui em casa agora Entendeu? Véi E o Renaldo não falou pra vocês irem na polícia? Não te levou? Não, não me levou Mas é porque eu pedi pra isso não acontecer Escuta, eu tô em choque, amor Eu preciso dar uma respirada Dar uma relaxada Senão eu não entro De verdade Mas o Renaldo podia ter ido com você Sei lá Nessas guardinhas de rua Guaritas Amor, amor Eu preciso de respirar, véi De verdade Eu preciso de De, sabe Dar uma relaxada Porque eu fico em choque, véi Eu não posso ficar conversando sobre isso Eu fico em casa da noite Não, sinceramente, véi Nossa senhora Gente, eu tô muito chocada Rapaziada, é, véi Infelizmente, isso aconteceu Ó, eu Ó, eu É o seguinte Eu Eu Não sei mais o que fazer Toma um banho Descria a cabeça Tá já era Não Tá já era Eu desisto Como assim, você vai desistir do carro Não, avô, véi Chega Ó, amor Eu fui roubada Roubaram meu carro na rua Perdei a low house Já era Acabou, véi Não existe uma coisa dessa Você vai desistir Ô, gente Ele tá querendo desistir do carro Não é que eu tô querendo desistir do carro, não Mas eu não tenho que fazer agora, véi Você vai Os caras já devem estar em outra cidade agora Amor, não importa Outra cidade Já tá, sei lá Deixa eu te falar Eles não sabem se o seu carro tem aquela coisa Rastreador? Rastreador Ele tem rastreador Só que desligaram Deram um jeito Não sei nem como Que eles fizeram Porque não tem como Pois é, mas Às vezes esses caras, sei lá Deram um jeito de ter um sinal Que inibe o sinal rastreador Tentei rastrear A gente tentou Eu e o Reinaldo Ir atrás do carro Mas não achamos o sinal Mas aí a gente vai chamar a polícia Ou seu pai Seu pai entende mais dessas coisas Você deve estar colocando alguma coisa errada Pra rastrear o carro E não tá rastreando Não tem como Não, não Não vou aceitar Gente Você tá querendo desistir do carro Já era Amor Quando você tá ali Não sei Senta ali Calma, senta Vê se eu relaxo agora E começa a pensar O que eu faço, velho Ele tá pensando O que ele faz Você não tem que pensar Você tem que ir Na polícia Agir É Qualquer coisa Se você não quiser Eu posso ir Levo sua identidade Levo suas coisas Eu falo o que aconteceu E eu falo que você tá muito nervoso Pra ir Não dá, meu bem Ó, vamos fazer o seguinte Acabou essa história Acabou o quê? Acabou essa história Você vai Acabou o carro? Acabou o carro Você rasgou O dinheiro do carro? O que foi, meu bem? Eu tô ficando irritada Eu vou ligar pro seu pai Não, amor Amor, vem cá Vem cá, amor Eu vou te falar Não, eu vou ligar pro seu pai Você deve estar ficando doido O problema tá resolvido já O problema tá resolvido Não tá resolvido, não Posso falar? Eu posso falar? Fala Tô ligando pro seu pai É trollagem Você tá mentindo É trollagem Eu falei com a galera do canal Que eu também Nem tava acreditando muito Que eu ia gravar Que não tava acreditando Se você ficou desesperada aí, velho Muito mais que eu Ó, sério mesmo Eu não tô acreditando Que você fez trollagem Com isso Ela acreditou muito mais que eu Eu tô acreditando nisso não Eu não tô acreditando Que você fez trollagem Meu Deus do céu Eu dizia Era ter desconfiado Eu tô até gaguejando Que ótimo Trollagem Você foi trollada Pela Quarta vez na semana É isso? Juro pra você Meu carro tá na rua Inclusive eu tenho que ir lá Buscar ele Porque eu achei que você ia descer Pra ver se era trollagem mesmo Pra ver se o carro tava lá embaixo Só que você não desceu Você ficou aqui Uai, eu acreditei Porque eu nunca pensei Que você ia fazer uma trollagem de carro assim Eu também nunca pensei Que eu farei uma trollagem dessa Mas pode ficar sabendo Que se acontecer de novo É de verdade, tá? Não fica achando que é trollagem não Aí a próxima vez vai acontecer, gente? Não vai não Anteontem Ontem, né? Aconteceu com o negócio Do elevador do Vini Que eles ficaram presos E eles me ligaram pra falar E eu falei Não tô acreditando E desliguei Aí continuaram presos lá E a gente ficou preso de verdade É pra você aprender Inclusive, galera Quem não assistiu esse vídeo De entregar no canal Que tá aí Mas essa vez foi trollagem E você caiu Eu vou parar de gravar também Você caiu na minha trollagem, meu bem Eu não caio não Já era Caiu Foi trollada Toca aí Eu fiquei desesperada Toca aí Com a galera Eu fiquei falando Eu juro que eu quero ver o seu vídeo Pra ver como é que foi sua reação Quando você ficou sabendo disso Juro Porque eu falei de lá E você ficou mandando mensagem Me ligando E eu nem atendia Por querer, né, galera? Eu te dei mais de 20 vezes Tem que te deixar Com... Sabe? Com aquele sentimento De meu Deus Desesperada Isso, desesperada O Cris Deixar desesperada E funcionou Você ficou desesperada E agora foi trollada A próxima vez Eu não vou cair Eu não vou acreditar em você Amor Sabe o que é engraçado? Você sempre fala isso Mas sempre cai É porque eu sou boba Eu sempre penso Não, com isso Você não faria o trollagem E você faz Isso, faço mesmo E vou continuar fazendo Inclusive, galera Se vocês acham Que ela realmente caiu Nessa trollagem Deixa o like aí Tá bom? Se você acha que ela não caiu Que ela sabia que era verdade Então comenta Comenta aí outras trollagens também Que eu posso fazer com ela aqui Porque, mano Eu tô amando trollar a Natália De verdade Eu amo trollar a Natália Mas é muito bom É muito bom Só que eu caio todo É isso, rapaz Realmente eu tava voltando Dela à house, tá? Mas meu carro Graças a Deus Tá aqui Que boa com a gente E tal Tem rastreador também Em várias peças Inclusive, então Assim, não tem como Acontecer nada disso Com o meu carro Mas é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado Deixa um like Por essa carinha de trollada ali Que ela fez E entra no canal dela Que tem vídeo novo, tá? Não tô trollada não E vocês verem a visão Entra no canal dela Pra vocês verem essa cena Dela sendo trollada Na hora Fechou? Entra no canal do vídeo também Que tá aí na descrição É nóis E ele também faz muito trollagem comigo Um beijo e tchau 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 Tchau